Bom, desde que eu deixei essa AK-661 como o tema do meu inventário, digamos assim, eu tô buscando skins azuis pra completar aí um inventário temático Blue Jam. Recentemente eu mostrei pra vocês que eu comprei essa AWP, que na minha opinião é a AWP mais irada do CS2. Simplesmente eu gostei muito do jeito que ela tá no CS2, essa skin tá insana. E aí eu tava pensando comigo mesmo, o que mais que eu poderia comprar de skin azul pra finalizar um inventário temático? E pois bem, já vou mostrar pra vocês, mas antes eu só queria falar uma coisa. Eu vou sortear nesse vídeo a mesma skin que eu acabo de comprar. Vou sortear aqui no K-Drop, já já a gente volta aqui. Inclusive tá rolando dois sorteios de facas que eu tô fazendo. Os links vão estar na descrição, são duas facas viradas, uma Flip Doppler e uma Flip Gamma Doppler. Bom, continuando a história, eu tava no Buff163, que é o Marketplace de skins da China. Eu falo tanto desse site, mas eu não explico pra vocês exatamente como usar. Se vocês quiserem um tutorial, deixa nos comentários, acho que chegou a hora de eu mostrar pra vocês um pouco mais como funciona esse mercado da China. Bom, de qualquer forma, continuando a história. Esses dias eu comprei essa FAMAS aqui, a FAMAS Commemoration. Eu sempre quis ter essa skin Factor New StatTrak, tá? Não sei porquê, mas eu sempre queria ter. E eu comprei ela, mas eu acho que não combina muito com as skins do meu inventário. Então, provavelmente eu vou vender essa FAMAS aqui. E realmente uma das poucas skins que faltavam no meu inventário azul era uma FAMAS legal. Então, eu colei aqui no Buff163. Tava pesquisando por FAMAS, principalmente FAMAS em Factor New, sem ser o souvenir. E eu encontrei uma FAMAS que eu acho que não tem como bater de frente. É a FAMAS mais cara do CS no momento. Eu acho que essa skin aqui vai ficar muito boa no meu inventário temático azul. Não testei ainda, tô só pensando. E aí, continuando a história. Pois bem, ontem eu tava aqui no Buff. Joguei uma oferta aqui, dei um bargain em uma dessas que estavam à venda. O chinês não quis me vender. Dei um tempo, fui olhar o preço dela na Steam pra saber se tava caindo, se tava subindo. E, na realidade, ele deu uma caída, tá? Ultimamente tá, sei lá, R$1.200, R$1.500 na Steam. Tá variando mais ou menos entre esses dois valores. E nas primeiras semanas, tava bem mais caro. Tava lá pra R$1.700, R$1.800. Então, achei que já tava um bom momento pra comprar. E acabei encontrando um YouTuber que tava vendendo uma FAMAS dessa no Buff. O Anomaly. Acredito que ele seja o maior YouTuber de CS do mundo. E, pois bem, tava comprando alguns adesivos ontem. Já embarquei, fiz uma proposta e comprei a FAMAS do Anomaly. Que veio com alguns adesivos aplicados. Por isso que eu achei interessante. E tava abaixo do preço, até. Percebam que eu paguei R$1.625,00. Que corresponde a mais ou menos R$1.100,00. E aí, ele me mandou a skin pela Steam, claro. Fizemos aí a trade ontem. E peguei uma skinzinha nova no meu inventário, que eu vou mostrar pra vocês agora. Tá aqui no meu inventário. Vamos dar uma olhadinha e pra vocês entenderem por que eu comprei essa skin do Anomaly. Simples. Ela tava com um float bom. E veio com uns adesivinhos aplicados. Não consegui resistir, tá? Apesar de não ser um sticker tão caro. Eu já pretendia aplicar algum adesivo holográfico nessa FAMAS. E já tinha uns adesivos holográficos aplicados no valor de R$15,00, cara. Então, tipo assim, paguei um pouco mais barato na skin. Porque o float tava bom, 0.04. E ainda ganhei de graça aí 4 adesivinhos. Que eu acho que devem ficar bons dentro do jogo. Bom, além disso, completei o inventário azul. Então, mais um objetivo completo. Mas antes eu vou abrir 5 caixinhas aqui no evento do Key Drop. Que eu vou usar depois os drops pra fazer um upgrade. Vamos vir nessa caixa de R$10,00 aqui. Que vão abrir só 5. Inclusive, abrindo aqui as caixas desse evento que tá rolando. Dá pra ganhar uns pontos bônus. Que depois você troca por skins. Então, tá valendo muito a pena depois que você tá no Key Drop nesse momento. Beleza. Deu prejuízo. Deixa eu abrir mais 5 pra ver se compensa, vai. 10 skinzinhas pra gente tentar fazer um upgrade arriscado. Beleza, ó. Deu bastante ponto essa Giggle aqui. Meu soft. Vamos recuperar isso aí. Antes, deixa eu ver rapidinho aqui que eu tô curioso. Vamos ver como é que é essa fama. Meu amigo, eu acho que no CS2 ela vai tá ainda mais irada. Esse adesivo aqui eu até que gostei. Talvez um Furi holográfico de Paris eu gostaria mais. Será que o Rasco cola os Fúrias? É uma ideia, mas é um adesivo que tá mais caro também. E o importante é que eu queria todas as skins azuis. E essa daqui é meio azul, né? Azul e verde e tal. Acho que combina mais do que a outra fama que eu tava utilizando antes. Principalmente na puxada aqui pra faca, ó. Fica mais uniforme, tá ligado? E bom, agora eu quero pegar uma dessas famas aí pra vocês que estão assistindo participarem num sorteio e poderem trocar por outra skin se vocês quiserem. Enfim, fazer o que vocês tiverem afim. Eu acho que é a fama mais cara do site, exatamente. Famas Water of Naptists em Factory New. E vamos colocar umas skinzinhas aqui sem mexer nessa Ursus Doppler que é conteúdo pra vídeo. Mano, será que 3% é o acerto? Difícil, hein? Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Tudo bem, tudo bem. Vou fazer uma batalha com essa mesma caixa aí que a gente acabou de abrir do evento Viking, mas uma batalha aqui contra dois bots. Então vamos ver se a gente consegue dropar coisas boas. Tem que dropar as melhores skins, rapela todo mundo. E dá pra fazer um belo upgrade. Se eu pegar várias skins aí, possuíram 20 skins pra fazer upgrade pra famas. Vamos que vamos. Vamos dropar coisa boa. Opa, essa USP deve ser boazinha. Mas ainda tô atrás. Vamos ver, mano. Eu queria acertar um upgrade de, sei lá, 10, 20% de chance. Algo difícil de conseguir. Mas eu acredito que dá pra gente tentar. Putz, o bot do meio tá arregaçando, mano. F. Acho que essa batalha aqui eu perdi feio. Talvez. Não, não. Vou pôr uma caixinha de um Viking aqui mais caro, mano. Essa caixinha Ragnar. Vamos ver se no 1x1 com o bot, só uma caixa, eu venço. Pego as duas skins, coloco no upgrade, talvez funcione. Torce pra vir skin boa pro meu lado. M4zinha. Nossa, perdi por muito pouco, velho. Bote safado. Criei essa mesma batalha de novo, galera. Vamos torcer pra isso aqui dar certo. É só dropar uma skin boa acima de 100 reais. E levamos. Boa, velho. Boa. Beleza. Agora dá pra fazer um upgrade bom. Ó, do jeito que colocar aqui eu vou deixar. Quantos por cento? 22%. Tá na tela. Vai. 22%. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Tá lá. Beleza, mano. Lucro de mil reais no upgrade. Que maravilha, velho. Caraca, mano. Tô até tentado aqui a já fazer um upgrade dessa Ursus Doppler aqui. Mas esse não era um vídeo a respeito dela. Eu queria pegar essa famazinha pra vocês aqui. E no próximo vídeo que dropa eu faço um sorteio, provavelmente, de uma baioneta Doppler. Que é o que eu tava pensando em dar upgrade. Ou pra M9 Doppler com 44% de chance. Ou uma baioneta Doppler, mano. Tô sentindo que seria fácil. Tô sentindo que esse daqui seria um upgrade bom. E aí eu faço o sorteio da baioneta Doppler pra vocês. Será que já tento agora? Bom, galera. Tô criando o sorteio da famas mais cara que existe no CS pra vocês. Pra participar, o link tá na descrição. Basta você, durante os 30 últimos dias, ser depositado um valor de pelo menos 10 reais aqui no Keydrop. Com o código login te dá um bônus de 10%. Depois de cumprir esse passo, você vai conseguir participar. É só entrar aí no link que vai tá no comentário fixado. E tá valendo já, galera. Mais um sorteio rolando pra vocês. Dessa vez, em vez de ser uma faquinha, uma fama zinha insana. Se você quiser, você pode trocar ela por uma faca, né, mano? Confirmando. Tem várias facas aí nessa pasta de preço de 1.300 reais. Daria pra você trocar instantaneamente aqui no Skin Changer do Keydrop. Link na descrição. E bom, galera. Uma dúvida que eu tô agora é se eu removo esses adesivos aqui e aplico outros. Que eram os adesivos que eu tava pensando em colar. Ou se eu deixo do jeito que tá, tá ligado? Um monte holográfico. É um adesivo interessante, né? Acho que ficou bem sutil. Eu tava pensando em craftar com quatro furias holográficos. Sei lá, mano. Esse holográfico da furia de Paris eu gostei demais. Eu comprei uma grande quantidade já. Então, tranquilo. Eu tiro quatro ali da história de Unity pra fazer um craft. E tem diversos crafts, assim, que as pessoas já fizeram. Só que eu não tenho certeza se eu gosto tanto, mano. Essa cor rosa do efeito holográfico do furia não me parece combinar tanto com a skin, sabe? Mas ficou sensacional, velho. Eu vou pensar, vou pensar. Quem sabe eu não faça esse craftzinho aí. Iria custar o quê? Acho que uns 300 reais. Que o adesivo já tá custando bastante. Acho que 70 cada um. É, tá custando 70 reais. Então, ia dar 280 reais pra fazer esse craft aí, mano. Galera, vou passar uma dica pra vocês aqui do Keydrop. Do que fazer com esses pontos do evento Vikings, tá? Depois que você abre algumas caixinhas. Ou faz batalhas com as caixinhas do evento Vikings. Você cola aqui na página do evento. E aí vão ter alguns games. De acordo com os pontos que você vai acumulando. Você vai upando de nível. E você pode também pegar algumas recompensas aqui de graça. Como moedas douradas. Grana no site pra poder abrir mais caixas. E basicamente até o level 100 você vai desbloqueando aqui diversas recompensas. Que são muito boas no final, com certeza. Inclusive tem até a caixa aqui, ó. A caixa mais top que a gente abriu no vídeo de hoje. Essa caixa Ragnar, né? Você pode ganhar uma de graça. Além disso, tem as cartinhas aqui que você pode basicamente pegar. Skins, né? Aleatórias pro seu inventário. Tem um joguinho da memória. Eu vou até ver como é que é esse joguinho da memória. Eu não sou muito bom, mano. Deixa eu ver se eu consigo ganhar aqui. É joguinho da... Ah, não. É joguinho de combinar duas cartas. Putz, não é tão fácil assim não, véi. Vamos achar uma aqui, mano. Ah lá, beleza. Combinei duas. Ganho uma skin de graça. E tem aqui essa última parte que você basicamente pode trocar de uma forma mais rápida e simples todos os seus pontos por uma skin aleatória. Ó, uma skin de 20 reais. Nada mal. Além disso, tem o ranking das pessoas que mais coletarem esses pontos. E vão ganhar aí diversos itens, facas. Mano, o Keydrop sempre caprichando nas premiações aqui no site. Ó, só pra você que ficou aqui nesse vídeo até o final. Deu vontade de pegar essas três skinszinhas aqui. que eu acabei de ganhar na Vento do Viking. Junto com a minha Ursus Doppler que tá aqui no site. E ganhar essa Bayoneta Doppler que vai ser o próximo item de sorteio. Eu acho que eu não vou mexer em nada na tela. Ou talvez mandar pra esquerda. Vou deixar na esquerda. Vou deixar na esquerda que acho que faz mais sentido. E só vamos, galera. 70% de chance pra essa Bayoneta Doppler ser de vocês, mano. 70%. Vai. Pimba. Não tem como dar errado. Deu certo. Deu certo. Beleza. Garantida. Próxima skinzinha. No próximo vídeo aqui no Keydrop eu faço esse sorteio pra vocês. Aproveitem que quando tá saindo esse vídeo tem três sorteios meus rolando ao mesmo tempo, tá? Tá rolando a Fama Water of Naptists em Factor New. Famas mais caras do CS até hoje. Uma Flip Doppler Factor New. Essa daqui, mano. Uma faquinha ótima pra você ter o resto da sua vida pra jogar CS. E a Flipzinha Gema Doppler, né? Que no CS2 Gema Doppler pra mim tá sensacional. É provavelmente, junto com as facas fade, a melhor camuflagem no CS2, tá? Que ficou mais bela. Links aí embaixo pra vocês poderem participar desses três sorteios. Basta vir aqui no Keydrop, entrar com a sua Steam e depositar pelo menos 10 reais com o código Lugin. Isso é o suficiente pra você poder participar dos três sorteios que estão rolando. E do próximo sorteio que vai ser uma maravilhosa Bayoneta Doppler Factor New. Essa daqui, meu amigo, é uma das melhores facas do CS. Amo, amo, amo Bayoneta Doppler. Aquela animaçãozinha de jogar pra cima é sensacional. Por isso, participe. Boa sorte pra todos. Eu revelo pra vocês, em breve, o resultado e os vencedores. Tamo junto. Um abraço. Falou.